Fala galera, tô aqui com a dona encrenca, olha lá, então a gente veio aqui no mercado, amanhã é meu aniversário, a gente veio aqui comprar algumas coisas. Trintou. Trintou, daqui a pouco é você, hein? Não, meu Deus. Trintou, vinte e sete. Não, não tem essa nada, daqui a pouco é você. Vemos aqui que as coisas estão caras, né? A gente ia comprar, encomendar docinho, mas... Não desmerecendo o trabalho das confeiteiras e tal. Jamais. Só que a gente vai gastar muito esse final de semana. Não tô aparecendo. Claro que tá aqui. E a gente vai tentar economizar o máximo que a gente puder. E é bom que é conteúdo pra vocês também, né? A gente vai tentar fazer lá, não sei se tá... Claro que não vai ficar bom igual das confeiteiras, mas a gente vai tentar fazer alguma coisinha. Comprar chocolate, Nutella e todas essas besteiras que... Nutella é muito bom. Muito. E é isso. Vamos lá. Transição assim, ó. Vem comigo! Vem comigo! Não? Logo pedindo desculpas, assim, porque a gente tem os primeiros vídeos e tal, a gente tem vergonha. Eu, pelo menos, tenho vergonha. Então, assim, se eu filmar meio escondidinho, vocês relevem, tá? É, não são os primeiros. A gente vai se adaptar. A gente melhora, a gente melhora. A gente melhora, a gente promete. Ah, tá difícil de pegar. Bracinho de jacaré. Ai, meu Deus. Cuidado, rapaz. Cada um com seus vices, não é mesmo? A gente tá comprando coisinhas, né? Que a gente vai fazer docinho. Aí eu comprei... Não adianta nada pra você... Aí eu comprei... Aí eu comprei forminha azul e branca, né? A vela azul. E poderia ser azul? Sim, mas como eu faço 30 também esse ano, a gente une útil ao agradável. Pra não ficar comprando do ar vela. Então, óbvio, eu vou usar 30, porque, né? Não tem problema a cor. Aí, no meu aniversário, eu uso de 30, ó. A gente reaproveita a vela. Rezar pra sobrar pavio, né? Mas tudo bem, vai dar bom. Esposinha, dona encrenca. Quem é, dona encrenca? Dá um oi pra galera. Ah, tá filmando. É. Vai lá, pega lá o creme de leite pra mim. Por favor, por obseque, meu amor. Moça. Não toca, não toca. Tu vai fazer leite com um leite que... Você acha que é brigadeiro faz com o que? Mas eu não queria. É, vai. Fazer o quê? Que perfeito. Olha a parada aleatória. É Coca-Cola, é cerveja H2O, é ketchup. Olha que beleza. Maravilhoso. Vai, dona encrenca. A gente não sabe se a gente vai usar, mas a gente leva. Leva. Na promoção. Promoção a gente pega, né? É. Aí, ó, voltando. Volta, porque a gente não vai ser burro. Claro que não. 3, 4, 9. O Piracanjuba tá quanto? Tô na vizela. Propaganda de graça aqui. 2,90. Eu não sei, Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tem sepeiro, mas sepeiro tá caro. Cadê a Nutella? Ah, tem ali. Ali em cima, ó. Caraca, irmão. Não tem um... Daquia? Não. Pelo visto, não. Vai ter que ser isso mesmo. Vai ter que ser a grandona. É? Tu acha? Pô, a gente não vai fazer muita coisa, não. 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Pesado. E o cabelo mesmo. Puxa. Aqui. Vem aqui, vocês viram aí no vídeo. Só que tinha coisa faltando, a gente vai ter que ir em outro lugar pra comprar o resto. O que que tá faltando? Tá faltando granulado de chocolate belga que a gente quer. E bico pra confeitar o docinho de leite ninho com Nutella. Pra botar Nutella em cima, pra ficar bonitinho. Sim. E ainda vou comprar uns negócios também pro meu canal lá no TikTok, pro meu perfil. Mas, enfim. Ainda faltam algumas coisas, a gente tá indo lá agora. É isso. Ainda tem que dar tempo de malhar. Exato. Tamo correndo porque a gente ainda vai malhar, né? Tem que manter a forma. A gente tá comprando um monte de besteira, mas pelo menos tem que malhar pra poder... Malhar pra comer. Exato. Assim, ó. O fundo é removível. Vamos fazer o bolo? É. Vamos levar. A gente tinha uma dessa. Tinha. Não sei onde é que tá. Ah, eu não quero assim não, porque eu não me dou bem. Aliás, a assadeira já tá um... Não, mas você quer é redonda. Eu não me dou bem. Vai ser assim mesmo? Vai. Mas essa tá amassada. Pega uma que não esteja, vê se... Mas acho que todas são assim. Ó, essa é não aqui. Eita. Só não quebra. Ó, agora tá indo. Uhum. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Só não tá indo. Não tá indo. Caiu, moça? Não. Deu uma corridinha. Deixa eu acompanhar. Vai ter que me... Eu vou ter que salvar depois. Tá selado assim, imagina. Tá pesado? Ó, caralho. Meu povo, a gente estava editando o vídeo agora. Esquecemos de finalizar o vídeo. Tarde. Vai relevando, porque a gente está começando. Mas ó, a tarde da noite. Quase uma hora. Uma e uma. Uma e uma já. Da manhã. Já é meu aniversário, ê! Eu já dei parabéns. É. Minha noite e três eu dei parabéns. E foi aquela correria pura de ir pra academia. Fomos buscar a Bárbara no colégio. Tava um trânsito danado. Não sei o que aconteceu. O Rio de Janeiro tava de cabeça pra baixo. E chegando em casa, fui editar vídeo pras minhas outras redes. Vai lá me seguir. É a PP não lima em todas as redes sociais. E Teófilo fez o quê? Ah. Arrumou a casa, amor. É, eu não sei. Passei pano. Vamos mostrar como é que a casa tá arrumadinha. Calma. Você vai mostrar pro pessoal a casa arrumada? Vai, vamos mostrar. Ó, cozinha. Lavou a louça. Não tinha roupa. Olha que neném mais linda, meu povo. Você já conhece o coça-coça? Eu faço um coça-coça. Tá tímida, né, minha filha? Tá tímida. Depois você se solta. Ó, a sala tá arrumada. Ele varreia e passou pano. E aqui estão as coisas que a gente vai usar, né? Pra fazer docinho, bolo. Amanhã a gente vai gravar tudo pra vocês. Não sei que hora vocês vão estar vendo o vídeo, mas vai estar no canal. Isso, vai ser dois vídeos. O de hoje e fazendo tudo docinho, bolo. E a gente percebeu agora que a vela tá quebrada. Tem que rolar um super... Vai rolar um super bom daqui. Uma cola, cola quente, sei lá. Mas a gente não vai desperdiçar essa vela, não. E é isso. Estamos cansados. Demais. Vamos dormir. Peraí, deixa eu virar a câmera. E é isso. A cara já mostra tudo. A gente tá acabado, derrotado com sono. Vamos de cama, porque... E é isso. Vamos tomar um banho e vamos dormir. Amanhã o dia vai ser longo. Vai ser longo. Se é aniversário, né, moça? Tem que ser longo. Final de semana vai ser longo. Vai ser longo. A gente vai filmar tudo pra vocês. É. Bom, então é isso. Espero que gostem. A gente fez com muito carinho. E... Amanhã... Até os próximos vídeos. É. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Então é isso, meu povo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Segue a gente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein. Um beijo, galera. Um beijo, tchau, 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 t